Hoje eu vou comentar sobre um filme de hacker muito famoso de 1983, o Wargame, jogo de guerra, que já fazem 38 anos do seu lançamento desse belo clássico. Wargame é um filme que resistiu à passagem do tempo, o que é raro, em um filme com foco em tecnologia, é raríssimo e por isso é um clássico. Filmes sobre tecnologia como Wargames em geral se enquadram em dois tipos, os que acertam mais envelhecem muito rápido e os que erram e envelhecem mais rápido ainda. A maior parte da ficção científica cai na segunda categoria, vide a virtude, a ausência de celulares e mídias sociais mesmos nas obras clássicas. Wargames conseguiu escapar por não se propor a inventar nada. A tecnologia da época foi usada e mostrada com perfeição, em prol da história. E o resultado foi um filme alegre, tenso, instigante e otimista, mesmo diante do Armageddon. E agora vamos falar da sinopse desse filme. David Lightman, interpretado pelo Matthew Broderick, é um hacker adolescente que está tentando acessar um soft house para piratear jogos que eles acabaram de anunciar. David sem querer encontra um número que está ligado a um computador do NORAD, mas ele não sabe. No departamento de defesa, os oficiais nos silos de mísseis foram substituídos por um sistema automatizado, o WOPR, que é War Operation Plan Response, que roda continuamente simulações de conflitos bélicos. Quando Lightman inicia um jogo de guerra total termonuclear, o sistema reage de acordo, mas sem saber diferenciar realidade de simulação. Está se encaminhando para atacar de verdade a União Soviética. Com a ajuda do criador do WOPR, David tem que voltar até o NORAD e convencer todo mundo que é tudo uma simulação, e os Estados Unidos não estão sendo atacados pelos russos. War Games foi um dos primeiros filmes de hackers, mas os próximos filmes não aprenderam nada com ele. Por isso rimos de coisas ridículas, como o Hackers de 1985, exceto na parte da Angelina Jolie, mas War Games se sustenta até hoje. O conceito de um computador confundir uma simulação com um ataque real é assustador. Mas mais ainda é saber que o conceito é real e já havia acontecido. Em 9 de novembro de 1979, um computador no NORAD foi alimentado com um simulador sem querer e reportou 2.200 ICBMs operários soviéticos lançado em direção aos Estados Unidos. O presidente tinha sete minutos para comandar um contra-ataque. Em cima da hora, satélites repetidamente não detectaram os lançamentos, confirmando o alarme falso. Lawrence Lasker, um dos roteiristas, pesquisou também a cena hacker, que na época estava explodindo e o resultado é um filme hacker mais realista até hoje. Nem o Mr. Robot chega perto. E o David, o hacker? Lightman não é um clássico hacker estereotipado. Ele é um adolescente absolutamente normal, vivendo em uma família bem ajustada. É meio rebelde no colégio, mas nada fora do normal. Ele tem um computador velho, um IMSAI 8080 de 1975, um clone do Altair 8800, que foi o início da Microsoft. Ele usa seu computador para entrar no sistema da escola e mudar suas notas e de sua paquera, para Jennifer Mack. Ele não precisa criar um GUI em Visual Basic para rastrear o IP da escola. Eles mudam as senhas regularmente, mas anotam em um papel na mesa da secretaria. David descobre o telefone do NORAD usando o bom e velho método de war-dialing. Ele usa um programa para discar todos os números telefônicos de uma área, identificando quando há uma resposta digital do outro lado, e anotando o número em uma lista. É um método totalmente legítimo e realista para achar linhas conectadas a modems. E o filme ainda explica que o WPR está conectado a uma linha externa por erro de um técnico de telefonia. Mas e a a inteligência artificial WPR? No filme, WPR fala graças a um sintetizador de voz, tecnologia que já existia na época, mas era bem ruim. Então preferiram usar uma voz de John Wood, que faz o professor Falcon, criador do WPR. Wood leu suas falas de trás para frente, palavra por palavra. Depois um engenheiro de som teve o árduo trabalho de cortar palavras por palavras e montar as falas nas ordens corretas, gerando efeito pausado na voz do computador. Os hackers. Em busca da senha para tentar acessar o WPR, David vai até uma universidade encontrar amigos hackers. Estes sim ofensivos estereotipados de nerds de computadores e 100% realistas. Na conversa entre eles temos a primeira menção de um firewall em um filme e a explicação de uma porta do cavalo. Uma senha ou interface de acesso que um programador esconde em um sistema, caso tenha seu acesso principal negado. David faz todo um trabalho de engenharia social, pesquisando a vida de Stephen Falcon e depois de muito tempo ele tenta a palavra Joshua, como senha, e funciona. E se você acha um absurdo um sistema desses ter uma senha assim, eu gostaria de lembrar que durante 15 anos na Guerra Fria o código de lançamento dos mísseis nuclear americano foi 10 números zeros. Em nenhum momento ele é o Neo do Matrix. David não é o escolhido. Em War Games ele é um inteligente e descobre a solução final. Mas é uma dedução perfeitamente razoável dentro das capacidades do personagem. Os cientistas Stephen Falcon não soa parecido como Stephen Hawk, por acaso. O personagem inicialmente era baseado no cientista inglês, que foi convidado mas preferiu não fazer uma aparição no filme. Hawk só virou arroz de festa em Hollywood bem mais tarde. John Wood nem foi a primeira opção. O personagem teria a personalidade de Stephen Hawk, mas seria interpretado por John Lennon, que demonstrou interesse no papel. Mas um talc de Mark Champman tinha outros planos para ele. O trabalho no WPR é continuado por John Mactrick, ex-assistente de Falcon e até um vilão do filme, mas não incompetente. ele apenas não consegue aceitar que um adolescente sozinho conseguiu acessar o seu supercomputador de estimação. Falcon, por sua vez, em extrema depressão, acha que a humanidade deve seguir o caminho dos dinossauros. Então, se vamos nos matar numa guerra nuclear, que seja logo. E o supercomputador? O NORAD, essa é a parte mais divertida, os produtores tiveram apoio das forças aéreas dos Estados Unidos no nível de sair para bater com o general James Wynn Hartinger, comandante do NORAD, uma figuraça que se tornou a força para o general Jack Baring no filme, a ponto dos roteiristas apenas imaginarem que Hartinger falaria e como agiria e colocaram no papel. Mesmo assim, eles, obviamente, não tiveram acesso à sala de controle do NORAD, que, ao contrário do filme, não era alvo de visitas guiadas para civis. Então, o jeito foi deixar o departamento de arte se soltar. Um dos motivos do general Hartinger ter gostado do roteiro e, por isso, apoiado o filme, é a mensagem de que a automação demais pode ser perigosa. E quando estamos lidando com a possibilidade de exterminar centenas de milhões de pessoas, é imperativo que tenhamos homens tomando as decisões finais, ou mulheres, como em março de 2019, quando todos os filhos de mísseis nucleares dos Estados Unidos foram comandados por oficiais femininas. E o mundo não acabou por caso disso. Wargames capturou com perfeição a essência de um movimento geek que estava ainda nascendo. Uma geração inteira de jovens foi exposta ao mundo de computadores, aventuras, tecnologia e, principalmente, o mundo acessível, um mundo real. Para a alegria das crianças, os microcomputadores vendidos em 1983 eram bem melhores do que o luxo, ou melhor, o lixo IMSI que David Lightman usava. Então, eu faço convite a você, se você não assistiu ainda Wargames Jogos de Guerras de 1983, não perca essa chance. Vá correndo buscar esse filme, você encontra ele facilmente aí na internet para você assistir. Desde já, eu só posso agradecer a você que me acompanhou até agora, convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá então e tchau!